News. Paulo Marcelo. De volta gente. Vamos lá. Vem com a gente. São onze horas e trinta e dois minutos. Estúdio News. Imediatismo do rádio na sua TV. É hoje o nosso convidado é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Wanderlei Resende. Ele que vem pra contar pra gente. Já divulgamos aqui até o balanço do último feriado. Aqui na nossa região o saldo foi positivo até. Deixa eu dar as boas-vindas. Wanderlei, bom dia. Antes de mais nada, seja bem-vindo ao Estúdio News. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes e aos telespectadores da Difusora, né? Agora nós estamos na rádio e na TV. Um formato diferente, né? Uma proposta diferente de comunicação. Já estamos essa semana agora, vamos completar em trinta dias. Gostou da minha caneca aí? Uma canequinha muito interessante, hein? Gostou? Deixa eu brindar você aqui, então. Todo o nosso convidado, nós temos que brindar aqui, né? Só que é com água, né? Tem que ser, né? Principalmente pra quem vai dirigir, né? Só água e sem álcool. Eu não posso brindar aqui, né? Com o inspetor da PRF, né? TRT, com água. É água, né? Exatamente. O Daniel, é muito trabalho aí nesse último feriado? Pois é, esse ano tá típico, né? Nesse mês de abril principalmente, três feriados consecutivos. Nós estamos aí procurando fazer a segurança das pessoas que vão trafegar nas rodovias federais aqui do sul de Minas, né? Orientamos no primeiro momento e depois partimos pra parte de fiscalização, porque todo mundo aí merece, né? Sair pra se divertir. Claro. Com segurança. Então a gente tenta fazer com que eles se conscientizem pra que tenha uma viagem segura e um retorno também seguro. É, nós não tivemos nenhuma vítima fatal nesse último feriado, né? Aqui nas nossas rodovias, não, né? Felizmente, não. Felizmente. Nesse ano foi só um acidente com vítimas leves, duas vítimas leves aqui entre Poste Caldas e Andradas e comparado com o ano passado também que foi um acidente com vítima leve na região de Poste Caldas. Aliás, estamos tranquilos e isso tem a ver também com a conscientização, mas muito com a fiscalização que acontece também. Exatamente, com a conscientização e no final do ano passado nós tivemos aí um reajuste das multas, né? As pessoas então estão cientes de que se ultrapassar, por exemplo, vai ser receber uma multa aí de aproximadamente mil e quinhentos reais. Então, acaba inibindo aquele que esteja aí na intenção de cometer uma inflação. E a ultrapassagem, principalmente no local de curva, sobre ponte ou em qualquer lugar que tenha aquela faixa que é contínua, ela não está ali por acaso, né? É feito todo um estudo técnico para que se coloque aquela sinalização. Então, nós vamos lá e fiscalizamos para que as pessoas obedeçam a sinalização. Se eventualmente desobedecer, no caso da ultrapassagem, recebe aí uma multa de mil e quinhentos reais. É, e mil e quinhentos reais hoje, dependendo do carro, é o IPVA do carro, só em uma multa, né? Exatamente. É, isso é bom, eu acho que tem que ter no bolso mesmo, tem que doer, o pessoal tem, dos últimos anos, vem abusando e muito. Domingo, domingo à tarde, eu fui até aqui em Puiuna, eu peguei ali a BR-459, era mais ou menos aí umas seis horas da tarde, eu fiquei impressionado com a quantidade de veículos que estava retornando, provavelmente, com a Zor e o pessoal de casa, eu fiquei impressionado. Esse trecho da BR-459, ele tem poucos pontos de ultrapassagem, né? Tem muitas curvas ali, e nem que se a pessoa quisesse ultrapassar, não tinha como de tanto carro na rodovia. Eu fiquei impressionado, como as pessoas saem de casa, geralmente, feriado, eu fico em casa descansando, costumo viajar muito, mas como era esse horário, tinha muita gente voltando, eu fiquei impressionado, eu falei, nossa, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal deve ter trabalhado muito nesse fim de semana. A gente tenta orientar as pessoas a procurarem sair em horários alternativos, né? Porque a grande demanda amanhã, né, começa o feriado, é pra muita gente que sai à tarde, então a demanda de veículo na rodovia, ela vai ser muito grande, e no domingo também, à tarde, o pessoal retorna, então nesses dois horários, são os dois horários de pico. Quem puder, né, muita gente não tem como, mas quem puder evitar esses dois horários, é interessante, porque o volume de carro nesses dois horários é muito grande. Com certeza. Avaldo, nós falamos da Semana Santa agora, sexta-feira tem Tiradentes também, dia 21 de abril, os trabalhos vão ser baseados no que vocês fizeram mesmo na Semana Santa? É, a formatação que a gente utiliza é a mesma, né? Eu sempre costumo dizer, já até falei aqui, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, ele é dia outurno, né, todos os dias nós estamos fiscalizando. No, nas épocas de feriados, prolongados inclusive, nós intensificamos a fiscalização. Então, amanhã nós começamos a parte de orientação, nós fazemos o chamado Cinema Rodoviário, nós vamos fazer em parceria com o SESC Senat, com a Polícia Rodoviária Estadual e com a Secretaria de Defesa Social e de Saúde. Nós abordamos as pessoas, não só o motorista, mas também os ocupantes do veículo, orientamos eles a utilizarem cinto de segurança, aos motoristas nos orientamos a obedecer a sinalização, não exceder velocidade, não consumir álcool junto com a direção do veículo e depois disso nós fazemos a fiscalização propriamente dita. Nós mobilizamos todo o nosso efetivo, colocamos as rodovias, todas as viaturas, estaremos com os radares nos pontos onde realmente acontecem os acidentes e nos pontos de ultrapassagem nós estaremos presentes nesses pontos onde tem mais incidência de acidente também e não retorno da mesma forma, nós estaremos posicionados em locais onde estatisticamente dá mais acidentes. Locais estratégicos, o pessoal eles ficam aqui na base da PRF, mas eles estão deslocados em outros pontos também. Esse radar é aquele, qual que é o nome dele mesmo, inspetor? Esse é o estático, esse é o portátil. É o portátil, o radar portátil. Porque nós temos quatro tipos de radares, né? É o radar móvel, que é aquele que fica dentro do veículo, dentro da viatura, é o radar portátil, que é aquele que o policial, ele maneja o radar, o radar estático, aquele que fica no tripé e o radar fixo, que é o que nós não temos, que geralmente são os órgãos de trânsito, DR, DENIT, então são quatro tipos de radares. Aliás, ontem nós tivemos, né? O início aí do funcionamento aqui na BR-267 também de alguns radares, né? Estavam faltando alguns radares, estatisticamente falando, onde tem radar os acidentes diminuem mesmo. Com certeza. Não tem nem o que discutir, né? Nós nesse ano de 2016 e início de 2017, nós intensificamos a fiscalização na Serra do Selado, BR-146 entre o trigo que vai para Caldas e o trigo que entra para Bandeira do Sul e o número de acidentes ele diminuiu consideravelmente, porque aquela serra ali para quem desce, especialmente para quem não conhece, geralmente excedia a velocidade e acaba excedendo nos momentos em que nós não estamos lá, porque infelizmente nós não temos como ficar ali vinte e quatro horas. Então é por isso que a gente pede para as pessoas, os motoristas, obedeçam a velocidade que está na placa de sinalização. Ela não está ali por acaso, né? Ela não está ali por acaso. O Cícero está perguntando aqui, essa multa de mil e quinhentos reais, ela é só para quem excede o limite de velocidade? Não, essa daí é de ultrapassagem. De ultrapassagem. Ultrapassagem. Ultrapassagem, Cícero. É. É. A de excesso de velocidade ainda continua, 293 reais. 293 reais. É. Mas futuramente deve subir essa multa também para a turma tirar o pé, né? É. É porque de velocidade ela tem lá até vinte por cento, acima de vinte até cinquenta e acima de cinquenta por cento. Mas a de ultrapassagem é mil e quatrocentos e noventa alguma coisa, aproximadamente mil e quinhentos reais. A última aquisição foi o radar portátil, né? Isso. De vocês aqui, né? É. Nós temos o radar portátil e o estático também. Mas o fixo, como eu disse, é a prefeitura de Posto de Caldas tem, né? Na vinda do João Pinheiro. O DR instalou agora, você já disse, na saída para Águas da Prata e em alguns pontos. E o DENIT também que eu utilizo fixo. Mas nós utilizamos o móvel, o estático e o portátil. O André, você já trabalhou em outras regiões também, né? A nossa região aqui, ela é mais tranquila? Você trabalhou em BH, você me contou uma vez, né? Comparado com outras regiões, aqui é relativamente tranquilo, né? Porque aqui não pega um grande eixo como uma BR-116, uma Fernão Dias, uma BR-040 que liga BH, Rio de Janeiro ou BH até Brasília, mas ainda tem muito movimento também, porque é uma cidade turística. Tem muita gente do Rio de Janeiro, muita gente de Belo Horizonte, muita gente de São Paulo. Então, nessas épocas de feriado, aumenta muito o movimento. Você acaba aumentando e muito o movimento. Também. Manda sua mensagem para a gente, 99747-5270. Estamos à disposição. aqui no WhatsApp, eu tive um pequeno problema de conexão, mas já voltamos. É a nossa internet. A internet do Brasil também deixa a desejar e muito na escala. Você está aqui quando viu o negócio, mas aqui no Estúdio Unido nunca chegou a cair a nossa internet, não. Agora está chegando aqui, vai atualizando e vai só chegando as mensagens. Amanhã, então, começa o trabalho já da Operação Tiradentes. Exatamente. Final de semana. Nós começamos às zero horas de amanhã, quinta-feira, e vamos até às 24 horas de domingo. Eu gostaria, Paulo, só de orientar todo mundo, conforme a gente já orientou em relação à obediência e sinalização de trânsito, mas principalmente a quem dirige caminhões com superdimensionados, cargas excedentes, porque no início do ano a Polícia Rodoviária Federal edita uma portaria que proíbe o tráfego de caminhões com carga superdimensionada. Só que essa portaria, ela teve o efeito suspenso por uma ordem judicial da Justiça Federal do Paraná. Então, essas pessoas estão liberadas, porque isso daí está causando muita controvérsia. Então, a grande demanda hoje de telefonema na Polícia Rodoviária Federal é justamente perguntando se está vigorando ou não essa portaria que proibia o tráfego desses veículos. Então, até que saia uma nova decisão, essa portaria está suspensa, por consequência, os veículos estão liberados para trafegarem, em qualquer horário durante esse feriado. A PRF recorreu, com certeza, dessa decisão? A PRF, por meio da Advocacia Geral da União, ela recorreu, porque nós entendemos que nesse período aumenta demais o volume de veículos, automóveis principalmente. Então, nessa rodovia que você até citou, a BR-459, ela tem muitos poucos pontos de ultrapassagem. Você se depara aí com um veículo longo, aí não é a destinação da rodovia naquele momento. E aí, por isso que edita-se essa portaria, proibindo determinados horários, que a PRF entende que tem maior número de veículos, justamente para dar prioridade para os automóveis. Aí, depois desse período, os veículos de carga superdimensionada são liberados para trafegar. Sim, mas mesmo se vocês pudessem continuar com a fiscalização nesse período, se a pessoa avisasse antes, tinha uma brecha aí, não tinha? A empresa que não pode ficar com a carga parada ali, eles poderiam seguir a viagem, não poderia? Com uma autorização? Todos esses veículos, eles são veículos acima de 18,80 metros de comprimento. Entendi. Naturalmente, eles precisam de uma autorização especial. De qualquer maneira. De qualquer forma. Então, é por conta disso que eles eram proibidos de trafegar em determinados horários durante o feriado. Só que, judicialmente, eles conseguiram uma liminar que revogou a evigência dessa portaria. Muito bem. Isso pode acontecer ainda, quem sabe. É, amanhã ou depois, essa decisão liminar, ela pode ser reformada. E a exigência da proibição, ela pode voltar a ser proibida novamente. Bom, caso volte essa proibição e se o motorista é abordado, ele tem que estacionar o veículo em algum local e esperar terminar o feriado. Exatamente. Além de levar uma multa por desobedecer e trafegar em horários não permitidos, que é de 130 reais. E aí, num caso desse, Wanderlei, o que é feito? Tem que estacionar em um posto de combustível, na rodovia? Ou ele estaciona no pátio da própria polícia ou ele estaciona num posto de combustível mais próximo. Tem o documento retido até o horário da liberação. Muito bem. Passando lá na PRF, vocês têm o pátio lá também? Temos. Existem muitos casos, aqueles carros foram apreendidos? Aqueles casos estão apreendidos, a maior parte deles é por falta de licenciamento e alguns deles foram recuperados por conta de roubo e furto. Também. Busca e apreensão judicial, também tem casos, mas a maior parte é por conta de falta de licenciamento. Olha isso. É. Então, esses veículos, até fica aí um alerta para quem eventualmente tenha veículo lá recolhido no nosso pátio, nós estamos efetuando aí o início do leilão desses veículos, porque acima de 60 dias já iniciou o processo de leilão. É feito todo dentro da legislação, o proprietário tem uma última oportunidade para reaver esse bem, ele é notificado no último endereço que ele deixou junto ao Detran, se ele tiver interesse e recolher todos os débitos, ele pode reaver esse veículo. Mas a gente orienta as pessoas aí a transitarem, a pagarem todos os tributos, todos os impostos que tem sobre o veículo para justamente evitar que ele seja amanhã ou depois recolhido. Geralmente, o pessoal não vai atrás, e os leilões têm acontecido com frequência? É, o leilão hoje, por conta dessa informatização, ele é virtual, então quem faz esse leilão é a sede nossa em Belo Horizonte, é feito todo o mapeamento, é fotografado o veículo e os interessados daqui serão oportunamente, vai ser divulgado, né? Isso é divulgado então. Mas os interessados daqui vão poder ir lá e visitar os veículos que forem passivos de leilão. E para o pessoal do licenciamento, o licenciamento que prevalece ainda é o de 2015. 2016. 2016, 2016. É, até dia 30 de abril agora, a partir de 1º de maio, começa a vencer até o final 5. E aí já começa... De 2017. Vocês vão começar um outro trabalho em cima disso também. Exatamente. O pessoal aí, né? Que fica atento. Esse ano aí eu estava vendo as estatísticas, tem muita gente, gente que não terminou nem de pagar o IPVA ainda, hein? A crise pegou o pessoal do ano passado e esse ano, né? Mas documentação tem que andar em dia, porque se parar, parou ali sem licenciamento, o carro é apreendido na hora. É, de acordo com a legislação de trânsito, né? Sim. A legislação de trânsito fala que deve ser recolhido e recebe a multa também por falta de licenciamento. E ainda recebe a multa ainda. Está aqui a Márcia falando que vocês estão de parabéns, que ela passou também lá durante o fim de semana passado. Muitos carros sendo parados por lá também. A maioria, o pessoal que para, eles são obrigados a acompanhar aquele filminho que vocês passam lá ou não? É opcional isso? Não, é opcional. Nós convidamos as pessoas, mas a maioria aceita o convite e vai até lá, porque é uma orientação de 5 a 10 minutos. Essa parceria que a gente fez com o SESC Senat e com a Secretaria de Saúde, quem estiver interessado em fazer a medição da pressão e o pessoal do SESC Senat faz essa parte, o pessoal da saúde faz uma orientação em relação à dengue e outros temas de interesse da sociedade. Mas aquele que, às vezes, está com um pouco mais de pressa e quer chegar, tem algum compromisso e não pode atrasar esses 10 minutos, é liberado, ele pode seguir viagem. É feita a fiscalização, normalmente, e ele é liberado para seguir viagem. Mas a maioria, repara, a maioria fica interessado em ouvir as orientações e participa com a gente. Ô, Wanderlei, o Lucerico está falando aqui que ele gosta muito, que ele passou lá, que ele viu os mascotes da PRF, eu perguntei para ele aqui qual que é o mascote da PRF, ele falou que são os cãezinhos que ficam lá. Vocês têm um companheirinho, são dois companheiros lá, não é isso? É, o pessoal, tinha dois colegas que tinham cachorros lá e recebeu, são cachorros de rua mesmo. De rua, né? Chegou lá e o pessoal começou a alimentar e eles acabaram ficando por ali. Falou que são os mascotes aqui da PRF. São os mascotes da Polícia do VR Federal. Todo mundo gosta de animal, né gente? Tem jeito, todo mundo gosta de animal. Olha aqui, o Flávio está perguntando com relação a um insufilme. A lei é a mesma, ainda não mudou nada com relação à colocação de insufilmes do carro. Tem um limite ali de visibilidade, né? Exatamente. A legislação ainda continua a mesma. Aquela porcentagem dos vidros do motorista e do passageiro da frente continua. 50% de transparência, 70% no de trás e nada no repara-brisa dianteiro. É passível de multa também? É passível de multa, tem que ter a chancela, é importante dizer que tem que ter a chancela com o carimbo dessa porcentagem, falando lá, né? E se o Proventura não tiver o carimbo dessa chancela, ele é autuado, né? É infração de trânsito e o documento é recolhido até que ele regularize. Ou ele coloca a chancela ou ele retira a película. Ele é convidado a retirar ali no local, tem que retirar no local. Não, ele pode retirar depois, mas o documento do veículo fica retido até que ele regularize. É dado um prazo para ele de até 5 dias para ele regularizar. Ou ele vai até o local que faz a medição e coloca a chancela ou ele retira totalmente a película. Sempre tem casos ali? Sempre para o pessoal? Bastante, bastante. É mesmo? O pessoal às vezes coloca muito aquela película refletiva também. Que não pode? Que não pode. Aquela lá, espelhada, principalmente aquela lá, principalmente o sol, né? que bate naquela película, ela prejudica demais quem está em sede do contrário. Então a gente orienta aí as pessoas que estejam com ela ou na intenção de colocar, não coloquem, porque é uma multa grave e o veículo é retido até que regularize. Além de prejudicar os outros motoristas. Isso prejudica muito. Mesmo tendo ali o carimbinho, a chancela, vocês têm um medidor, não é isso? Não tem um aparelhinho que vocês vão lá e veem a transparência lá? Tem isso, não tem? Temos. Temos o aparelho que mede a transparência. Mas a regra é que as pessoas geralmente não... Uma vez que não tem a chancela, aí não precisa nem usar o aparelho. Ah, vocês nem usam o aparelho, então. Vão lá e já... A legislação já determina que não tendo a chancela você já autua e recolhe o documento até que ele regularize. Ou ele coloca a chancela depois de medir ou ele retira a película. Uma outra coisa que as pessoas compraram a ideia nessa minha saída aí no fim de semana, todo mundo agora nas rodovias com o farol do carro realmente, acho que o pessoal agora comprou a ideia mesmo, né? Exatamente. As pessoas estão com os faróis ligados a maioria, a grande maioria está com os faróis ligados. Foi bom se tocar nessa questão do farol porque ainda é muito comum as pessoas estarem colocando aí o xenon daquele farol azul nos veículos. Isso daí é bom para quem está dirigindo, para quem está conduzindo o veículo, mas para quem está em sentido contrário prejudica e muito. É uma luz que ela tem lá o lumes, a iluminação além daquilo que o olho humano, né? De quem está no sentido contrário suporta. Prejudica demais. Existem alguns veículos, especialmente esses importados, que tem lá. Ele vem já pré-disposto para receber esse tipo de iluminação. Mas os veículos, principalmente os nacionais, eles não têm essa capacidade de suportar. Então ele emite uma luz além daquela, como eu disse, que o olho do motorista que está em sentido contrário pode suportar. Isso daí pode causar até um acidente. Esse que já vem de fábrica, ele pode rodar normalmente? Pode estar dentro da legislação. Muito bem. Importante falar sobre isso também. O farol de milha pode ser usado hoje, Wanderlei? O farol de milha é permitido desde que esteja conjugado com a luz alta. Então, na medida que você apaga a luz alta, esse farol de milha tem que apagar também. Ele é conjugado com a luz alta. Diferentemente do farol de neblina, porque a luz emitida pelo farol de neblina é um facho que se espalha para o chão. Esse é de comando independente. Mas o farol de milha ele é para frente, o próprio nome já diz, ele vai fazer uma iluminação a milha na frente, ele tem que estar conjugado com a luz alta. Na medida que você vai no comando da luz alta e apaga a luz alta, ele tem que apagar também. Se ele tiver com comando independente, é passível de autuação e retenção do documento até regularização. Ele foi nosso convidado de hoje, inspetor Wanderlei da Polícia Rodoviária Federal. Terão aí dias de muito trabalho novamente. Feriadão chegando, hein, Chicão? Você vai trabalhar, Chico Azul, no feriado? É, eu também. Sexta-feira estaremos aqui, firmes e fortes e felizes, porque a gente faz o que a gente mais ama. Wanderlei, muito obrigado, viu, por participar com a gente mais uma vez aqui, dessa vez, no Estúdio News, tanto na TV Plan, como também na Rádio Difusora. É um prazer, Paulo, e parabéns aí pela nova formatação. E nós também estaremos aí durante o feriado à disposição dos usuários da rodovia pelo 191. Então, qualquer necessidade, estando trafegando aqui pelas rodovias federais do sul de Minas, só ligar o 191 que a Polícia Rodoviária Federal estará à disposição. Show de bola. Olha só a Terezinha. Bom dia, Paulo. Adoro os programas. Seus programas. Manda um beijo para o meu neto, João Pedro. Beijão para você. Bora, Chico Azor. Vamos embora. Muito obrigado ao Diogo Lira, a você aí de casa que nos acompanhou. Eu volto hoje em 7h40 da noite com o Plantão ao Vivo lá na TV Plan, aqui na TV Plan. É amanhã na Rádio Difusora, 8h da matina. Estaremos aqui comandando o Bom Dia Difusora. Fiquei com Deus. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Paulo Marcelo. Paulo Marcelo. Estúdio News. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.